Fazer uma receita deliciosa, tenho certeza que você vai amar, olha que bonita que ficou. É uma sericaia com amores, você falou de fruta vermelha, mas é uma fruta vermelha, né Jax? Seja bem-vindo, querida. Uma alegria ter você aqui, estreando aqui com a gente. O Anax, ele é chefe do Marétimo, que é um restaurante lindo, depois eu vou deixar os contatos pra você. É um restaurante bonito e tem uma comida boa demais. Muito boa, muito deliciosa. E você é o expert em sobremesas. Eu sou a sobremesa do restaurante, muito boa. E me fala uma coisa, como é que você começou a fazer doces? Eu comecei quando eu tinha os meus 16 anos de idade. Você já resolveu o que você queria? O que eu queria. Aí eu vim pra São Paulo, fiz gastronomia. De onde você é, Anax? Eu sou do Maranhão. Que lugar você é do Maranhão? São Luís. Ai, que delícia, lugar bonito demais. Muito bom. E essa sericaia, por que tem esse nome, Anax? É porque ela é uma sobremesa portuguesa. Ah, é uma sobremesa portuguesa. Muito fácil de fazer. Muito fácil mesmo. A hora que a Anax passou pra gente os ingredientes, você vai ver como é fácil o passo a passo. A única coisa que eu quero explicar pra você é que essa sobremesa tem que ficar um tempo na geladeira pra você poder fazer a decoração e degustar. Então, esse processo, a gente já trouxe também essa parte intermediária pra você poder aprender a fazer tudo ao mesmo tempo aqui com a gente, tá? Vou passar os ingredientes primeiro. O Alfa já vai te mostrar. Você vai precisar de 12 gemas, 395 gramas de leite condensado, que é uma lata, né, Anax? É uma lata. Uma lata, uma lata também, a mesma medida de leite integral, tá? 395 gramas. Uma colher de açúcar. Esse é para a massa, vamos dizer assim, para a sericaia. Para a calda, você vai precisar de 200 gramas de amora, 10 gramas de piquitina e 100 gramas de açúcar. O que é piquitina, Anax? Piquitina, ela é retirada dos ossos ou da casca da maçã. É como se fosse uma gelatina? É uma gelatina. Ela dá uma firmeza maior. Dá uma firmeza maior. Por onde começamos, querido? Podemos começar pela calda ou pelo pudim. Você que sabe o que demora. A calda demora mais para apurar, né? A gente começa pelo pudim, que é mais rápido. Tá. Então tá. Então a gente vem com os 395 de leite. Agora, a calda tem que ir na água ou aquela água é para outra coisa, Anax? A água é para a gente botar em banho-maria. Ah, tá. No pudim. E a calda é só colocar na panela? É. É só que tem um... Primeiro a gente vai misturar a piquitina com o açúcar, porque senão ela vai ter um processo. Eu gostei da cor dela, que ficou uma cor bonita, né, Anax? Ficou bonita. Agora o leite condensado, 395. Então você nasceu em São Luís mesmo? Eu nasci em Chapadinha. Chapadinha eu não conheci. Só que eu morava em São Luís. Mas já morei em Brasília. Eu tenho muitos amigos lá em São Luís. Eu ganhei um prêmio lá de jornalista do ano em São Luís. Há algum tempo atrás, quando eu era apresentadora na RedeTV. Ali é um lugar lindo. Muito bom. Barreirinhas. Barreirinhas perto de Chapadinha. Ah, é perto? Pertinho, pertinho. A gente passa em Chapadinha pra ir pra Barreirinhas? Não, Chapadinha fica mais na frente. Eu tô tentando lembrar o nome, porque eu fui também naquele rio Preguiça, que tem uns vilarejos que eles fazem umas bolsas, separa lá pra... Exatamente. Não é? Exatamente. Ah, é uma delícia ali. Quente, hein, Anax? Fala. Muito bom. Muito quente. Então, eu já adicionei tudo no liquidificador, vamos só bater. Então, não precisa dar ordem certa. Melhor seguir essa ordem... Não, né? Não precisa seguir, não. Então, você vai bater as 12 gemas, o leite condensado, o leite integral e uma colher de açúcar. Porque fica bem simples, pra todo mundo fazer em casa. Anax, o que você faz com essas claras, normalmente? Porque em restaurante você pode aproveitar em outras coisas, né? Eu faço suspiro. Suspiro? É, pra mim decorar as sobremesas. Olha, que legal. Na sua casa você pode fazer também suspiro. Faço suspiro. Porque o suspiro é o quê? O açúcar com ela só? É, só o açúcar e as claras. E deixa descolar da batedeira? É, não. Aí eu bato na batedeira, descolou um pouco, ficou bem um ponto firme e aí você coloca pra assar. Ai, que delícia. Suspiro é uma delícia, né, Anax? É, 90 graus. É, porque você não vai desperdiçar. Você pode fazer até omelete de... Que nem agora que tá na moda, essas coisas só de proteína. Mas o legal é só fazer o suspiro que é mais gostosinho, né? Exatamente. Ó, suficiente. Você vem aqui, você adiciona aqui a forma. O importante é te lembrar que essa forma vai ficar em banho-maria. Ela vai assar, né, Anax? Não é na geladeira, né? Não, e agora vai assar a pós com a água quente. É legal, gente, você... Aqui você não vai usar mais, né, Anax? Posso puxar, né? Pode. Sabe o que é interessante dessa sobremesa? É que ela é rápida e é acessível o preço, né, Anax? Pra fazer também pro Natal, né? O custo bem baixo. Você vai gastar mais é do ovo. Mais um. Mas aí você vai aproveitar bem... Olha, você vê que não precisa colocar muita água, não. É só um pouquinho de água. Aqui agora eu vou colocar 160 graus, de 25, depende do seu forno. E como é que eu vou olhando quando tá bom? Ele fica mais amarelinho? Ele vai dourar. Fica douradinho em cima. Quando tiver douradinho, já posso tirar. Outra coisa, Anax, eu não posso, por exemplo, se você fizer uma refratária dessa, eu não posso tirar da refratária pra desenformar. Ou ela vai desenformar tranquilo? Não, desenformar nessa aqui não. Aí a gente precisa de outra. Tem que ser específica pra essas. Tá. Daí posso fazer a decoração na própria... Você pode fazer isso naquelas transparentes, né? Se quiser. Pode também. Todas elas podem fazer. Então vamos lá. Vamos para a geleinha. Vamos para o coulis aqui de amora. Muito prato. Como é que é o nome? Amora. Coulis. Coulis. Por que que não é calda? A calda é mais grossa? É. Ela fica mais densa. Por isso que chama coulis? É coulis. Tá. Aí vem o açúcar. Deixa eu pegar aqui a colher. Ai, agora que eu quero entender essa da pectina. A gente não usa muito nas receitas brasileiras pectina, né? Não, a gente usa mais gelatina. Mas a pectina te dá... Você acha que fica com sabor diferente? Ou a consistência é outra? A consistência é outra. Dá outro... Porque parece que ela fica mais firme, né? Dá um brilho maior. Parece que ela fica mais firme, né? Então você precisa mexer bem com açúcar pra ela não ficar... Com boilas, né? Ah, tem que misturar bem, né? Bem com açúcar. Deixa eu ligar aqui. Que acho que na hora que eu mexo vem só mais um pouquinho pra cá. Isso. Como é que faz mesmo? Porque eu já esqueci. Ah, pronto. Você vai por aqui, né? É, pode colocar em cinco. Cinco. Ó, aqui já tá pronto. Só vou misturar agora a amora e a gente vai com fogo. A amora é uma delícia, né? Muito boa. E eu acho que tem tanto cara de Natal. Acho que é porque a fruta vermelha já tem a carinha de Natal, né? Você fala, olha, a vermelhinha fica mais... Aí aqui você mexe um pouco. E ela é daquelas que tem que reduzir bem ou não? Você deixa mais pedaçuda? Nem precisa abrir muita a fervura. Só dá uma pré-aquecida pra pectina diluir mais. E aí tá pronto. Porque eu acho que ela fica... Ah, é por isso que ela tá no... Deixa eu ver essa consistência. Porque ela vai dar o brilho por si próprio. Olha que delícia. Outra coisa que eu quero te perguntar. Pra eu colocar a calda, o curry, eu tenho que esperar esfriar bem? Ou não precisa? Não. Não? Não. Saiu do forno. Se você quiser comer... Aliás, colocar já, você pode. Ah, tá. Entendeu? Mas melhor é colocar na hora de servir. E outra coisa, eu coloco... A calda, servir junto direto. Eu coloco na... Por exemplo, eu tô fazendo em forminhas assim. Daí eu vou colocar no forno. Quando ficar pronta, é melhor eu esperar pra servir gelado? Ou ela é uma sobremesa que pode ser servida mais quentinha na hora que sai? Só gelada. Só gelada. Só gelada. É tipo pudim. E eu tiro a nax do forno e já posso colocar direto na geladeira? Ou é melhor esperar esfriar um pouco? Pode colocar direto. Tá. Não precisa esfriar. Pode ir direto pra geladeira. Eu já ia gostar de tudo quente, porque eu amo sobremesa quente. Tá. E essa calda... Lá no restaurante a gente tem sobremesa quente também. Tem, né? Tem a coca de banana. Ai, coca de banana é tudo, né? Uma delícia. E ela é quente. E é servida com sorvete. O que o povo gosta mais de comer? De sobremesa. Pana cota, coca de banana e a torta de café. Torta de café. Ah, que eu tinha sugerido a torta de café também. E profiteroles também, que eu faço lá, que é feito com mascarpone. Ah, é uma delícia o profiteroles, né? É uma delícia. E é tão difícil encontrar em São Paulo, né? Muito difícil. Porque dá um trabalho pra fazer, né? Dá um trabalhinho. Mas é muito bom. Mas pra quem gosta... E você? Você gosta de comer qual? Qual a sobremesa que você mais gosta? Eu gosto de tudo. Você gosta de doce? Eu gosto. Eu gosto de doce. Que legal isso. Quando ela abrir a fervura aqui, ela já fica... Ah, então a gente já pode usar essa mesmo, né? Pode. Se bem que eu acho que ela vai demorar mais. Deixa eu ver a que você trouxe. Pronto. Ah, tá aqui a que você trouxe. Então, essa aqui já trouxe, que eu montei aqui. E essa nós vamos montar. E essa a gente vai montar pra você degustar. Anax, me conta um pouquinho dessa crosta. Essa crosta, ela é feita com... Essa daqui, né? Puxa pra eu ver, Anax. Essa é feita com... Você pode por aqui em cima. Essa eu fiz... Fiz com o creme de confeiteiro. Você viu... O que me chamou a atenção é que se você olhar o prato, você vai ver como ficou bonito essa... Esse design aí. Fica parecendo uma folha, né? Isso. Lindo demais. Daí você faz com açúcar de... Como chama? Tuíli. Tuíli. Tuíli de coco. Você faz com açúcar confeiteiro. Creme confeiteiro. Creme confeiteiro. Aí, coloco açúcar e coloco coco. Nossa. Não aguento de vontade de experimentar. Nossa, que delícia. Crocante. Nossa, fica parecendo um biju com sabor, não é? Muito bom, né? Nossa, que delícia. Uma delícia. Tão facinho também pra você fazer pra enfeitar o prato na sua casa? Muito bom. Você quer fazer essa daqui ou você quer... Você quer que eu monte pra você? Eu quero. Então, vamos lá. Essa eu sirvo no restaurante, que é individual. Então, olha, lembrando a você que você vai deixar no forno pré-aquecido até dourar. Dourou, você tira do forno, coloca na geladeira, espera esfriar, pra depois você colocar a calda e pra servir, tá? Por que que é importante fazer isso? Porque se você, como eu, gosta de quente, não tem problema. Mas é que o ideal não é uma sobremesa quente. Então, o ideal é fazer do jeito que é pra fazer, né? Sim. Porque, normalmente, sobremesa, as pessoas gostam de mais fria, né? A menos que tenha o sorvete, como é que você falou, né? Isso. Porque tem sobremesa lá no restaurante que a gente serve quente com sorvete. E outras mesmo, tudo gelado. E o sorvete, normalmente... Por que que todo mundo, quando vai usar sobremesa com sorvete, é sorvete de creme? É, eu não gosto. Lá, ó... Também gosto, por exemplo, petit gâteau. Pet gâteau eu sirvo com pistache e chocolate. Ai, tá vendo, gente. Eu preciso ir lá, então. E a profiteroles eu... Todo restaurante o povo... E a profiteroles eu sirvo com sorvete de amora. Meu Deus, então você também não é chegada no de creme? De amora, não. Não é amora, desculpa, perdão, é fran... Não. Amarena. O que que é amarena? É uma fruta italiana. Que é parecida com amora? Parecida. Agora... Uma delícia. Parecida com a amora. Você também não é chegado no sorvete de creme, então, né? Não, eu... Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Eu acho que ele tem gosto meio pastoso. Gema. Ai, é gema mesmo, Anax. É verdade. Gosto de gema. Eu fico assim, eu falo assim, um desperdício. Todo lugar que você vai, se você pede petit gâteau, é o bendito do sorvete de creme. Porque o de chocolate fica muito forte, né? Fica. Então, daí você usa o de creme e fica com esse gosto aí, que agora você me falou, é verdade. Parece gosto de gema. Ó. Então, você pode usar o de pistache com chocolate. Isso. Vou jogar a calda. Tá vendo? Você esquenta só um pouquinho a calda, que ela já fica... A pectina já dá a textura. Ai, que delícia. Não, e a amora, ela é meio azedinha, mas quando você põe o açúcar assim, fica bom demais. Olha, vou deixar os contatos pra você do... O Anax lá no Marítimo. Tem o site do Marítimo, que é maritimocom2ts.com.br. No Instagram, você come com os olhos, porque tem tanta... As fotos são lindas. Tem tanta coisa gostosa ali, tanto salgado quanto doce. Marítimo Restaurante é o Instagram. E o endereço é na Rua Curupá, aqui pertinho, na Anália Franca, na Zona Leste de São Paulo. Número 580. Vale a pena você conhecer, viu? Qual é a outra sobremesa que você indica de lá? Eu, particularmente, eu gosto muito da panna cotta. Eu gosto de sobremesa mais suave. Você gosta mais da panna cotta? É, todas são bem trabalhadas. Muito boa. Ai, essa daqui deve estar demais, viu, Anax? Estou louca pra experimentar. A hora que mandou a foto, eu falei, meu Deus, é essa mesmo. Olha a textura dela, como é firme. Fica bem suave. Fica. Pra fazer em casa é muito bom. Você faz nessas travessas, e aí você, depois que tiver gelado, você joga este culi, que é a cauda, e decora como você preferir. Por isso que eu falo, a gente comentou daquela refratária transparente, porque fica bonita, né? Você vê toda a cauda em volta, né? Você vê. Ai, ai, vamos experimentar, então? Nossa! Começamos bem a semana, hein, Anax? Olha! Gente, é diferente a textura dela. Parece um... Um manjar menos doce, não é? Menos doce. Nossa, gente. Fica enjoativo. Não. Nossa, Anax, uma delícia. Esse negócio de fazer a receita no meio, do programa, não é legal, porque daí a gente quer ficar comendo. Exatamente. E não dá. Muito bom. Nossa! Que delícia, querido. Obrigado. Obrigada mesmo, você tá com a gente, viu? Aparece um restaurante. Ah, eu vou mesmo. Pra experimentar de café. Uma delícia. Obrigada. Obrigada.